Lisboa, sonho contigo Deixa-me dizer-te, Lisboa, do encanto que tu és Deixa-me olhar-te bem, mirar o rio até os pés Envolto na neblina que a fresca madrugada Espalhou pelo rio acima enquanto tu dormias Sorrindo e sonhando com risonhos dias Com fartas marés, com peixes dourados Beijando-te os pés Eu fiquei absorta sonhando contigo Mirabolantes sonhos de mendigo Uma onda maior pintou-se de ouro De rosa e vermelho e um fogo irrompeu Ao fundo, já a mar, um sol que acordava pintou todo o rio Foi-se a madrugada E o tejo encheu-se de gente que luta Correndo a praçada desperta resoluta mas decepcionada Os peixes dourados, mal o sol lhes deu Desapareceram nas águas do rio E aquela traineira dos homens da trafaria Balou-se nas águas de noite e de dia Os homens queimados, do frio e do sol Arregaçam as mangas e com gestos vagos Tiram da traineira uns magros trocados Afagam seus rostos, cofinham as barbas Onde o sal se instala e os marca e os come E eu queria saber porque não morre a fome Mas por sobre as águas, correndo na ponte Há um corrupio de cavalos bravos De sul para norte, de norte para sul Cavalgando o tempo que foge, que foge Lembrei tempos idos, lembrei-me ao país Que sonhei risonho num tempo em que quis acreditar Que os homens o queriam feliz Quando abriu os olhos, o sol me cegou E à minha frente o Dom José de sempre também acordou Seu nobre cavalo da zebre pintado Escorria verde sobre o chão do passo E até ele estava pasmado Oh, que sonho, meu Deus Num dia tão lindo sonhei coisas tais Que até tive medo que fossem reais Lisboa, minha cidade Por ti choro e sonho e grito E calo, me encanto, me desencanto E te exalto Um poema de Feliz Mim na Mialha Dito por Joaquim Sustelo Um poema de Feliz Mim na Mialha